Nova revelação no caso do acidente que provocou a morte do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele. A Land Rover, em que as vítimas, em que estavam as vítimas, não era do cantor, como foi amplamente divulgado. O carro era de um dos empresários de Cristiano Araújo. Em toda a história, isso muda apenas quem vai receber o seguro do veículo avaliado em 400 mil reais. A Land Rover, em que estava Cristiano Araújo, quando morreu, era, na verdade, de um dos empresários do cantor. A informação veio à tona depois que foi postada no site do Tribunal de Justiça de Goiás. O que não muda nada para a justiça em relação ao acidente nem na ação penal contra o motorista do Cristiano, Ronaldo Miranda, que responde pelo crime de homicídio culposo, quando não tem intenção de matar. A nova página é que o empresário que emprestou o veículo precisou entrar na justiça para receber os cerca de 400 mil reais do seguro. É que a carcaça foi apreendida para a perícia e está agora sob poder da justiça. A advogada do empresário que não quer ser identificado deixa claro. Trata-se de um processo comum devido às características do acidente e nada tem a ver com a família do cantor. Não existe ainda uma previsão de quando a carcaça do veículo será liberada, mas o processo está correndo normalmente. Essa é uma ação simplesmente para restituir o carro que já foi utilizado para fazer as perícias. Então o carro não é mais necessário na ação penal. Então essa é uma ação incidente no processo da ação penal e ela é corriqueira. Então como não houve a devolução do carro assim que houve a finalização das perícias, a gente tem que fazer esse pedido para que o juiz devolva esse carro para que o proprietário faça o que ele quiser. No caso aqui é para dar entrada no seguro. O carro era segurado. O empresário teria emprestado o veículo para a maior segurança do cantor. Mas segundo a advogada, seu cliente não sabia da troca de rodas do carro. Uma delas soldada, fator que para a polícia provocou o acidente. Depois que a solda apresentou problemas e o carro em seguida capotou, matando Cristiano Araújo e a namorada Alana.